A primeira parte do nosso curso sobre a obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, é uma parte introdutória para tentar tratar um tanto da vida dele, alguns elementos da biografia e da bibliografia do Darcy Ribeiro, e para que a gente possa fazer isso, é razoável que a gente tente pensar um tanto da antropologia antes do Darcy Ribeiro. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que o Darcy Ribeiro é produto da primeira geração de antropólogos brasileiros, de fato. Mas antes dele já havia alguns pensadores e alguns trabalhos que iam no mesmo sentido. Então o que nós vamos fazer nessa primeira parte é dividir alguns antecedentes da antropologia no Brasil, para poder melhor inserir o Darcy Ribeiro nesse contexto, e depois tentar mostrar dentro da bibliografia dele, da produção bibliográfica dele, onde entra essa obra que é objeto do nosso curso O Povo Brasileiro. Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a segunda parte do curso sobre o livro O Povo Brasileiro, uma obra de Darcy Ribeiro, uma obra extremamente importante da antropologia brasileira, que tem no seu bojo de constituição, a discussão sobre a formação do povo brasileiro. Quais são os elementos de constituição de uma chamada brasilidade e de uma chamada identidade brasileira? Será que é possível dizer isso? Será que é possível pensar isso? Segundo o Darcy Ribeiro, sim. Ele escreve esse livro em 1995, é editado, esse livro é escrito entre 93 e 94, porém ele é resultado do trabalho de uma vida do Darcy Ribeiro. Os outros livros que o Darcy escreveu serviram como preparação para esse livro. Então veja a grandiosidade dessa obra. Uma obra de um intelectual maduro, de um intelectual que era extremamente ativo na militância política, foi reitor da UNB, na constituição da UNB, então ele criou uma nova forma de universidade no Brasil. ele traz pra gente, além dessa experiência prática na luta, também a experiência teórica de todos os seus livros anteriores. E, ao unir uma coisa na outra, sai essa obra que é o povo brasileiro. do E, ao